Rapaz, que notícia boa, hein? Notícia da competentíssima e referência, Nadia Mawad, que depois do aval da FIFA para os jogadores suspenderem o contrato até o meio do ano de 2023, tanto com os clubes russos quanto com os clubes ucranianos, o Vitinho acertou sua renovação de contrato com o Atlético até o ano que vem. Eu acho que essa notícia tem vários pontos, mas o primeiro que eu queria destacar é a relação Vitinho-Atlético, é uma relação muito legal, onde o Atlético já foi muito parceiro do Vitinho naquele momento que o Vitinho vivia numa infecção e nem sabia se poderia voltar a jogar bola e o Atlético se manteve do lado do jogador e o jogador assim como outros grandes ídolos da história do clube, Bruno Guimarães, enfim, acho que o Bruno fica muito nítido isso, essa gratidão que ele tem com o Atlético, o Vitinho também demonstra essa relação muito legal com o Atlético, essa relação muito legal com o clube e o Vitinho fez muita questão de permanecer, fez muita questão de voltar. Lembrando que Palmeiras, Bragantino, Botafogo, todos tinham vontade de contar com o Vitinho, sabe? E o Vitinho fez questão de voltar para o Atlético e agora faz questão de permanecer no Atlético, onde o jogador, onde a família do jogador se sentem em casa. Então, assim, antes de chamar o jogador de descompromissado, algo que a torcida adora, lembra desse tipo de atitude? O Atlético, ele tem, cara, alguns jogadores que fizeram muita questão de estar no clube. O Pablo é um deles e agora, novamente, o Vitinho, essa peça que bate na tecla, bate na mesa e fala, cara, eu quero continuar no clube. Por quê? Eu acho que tem vários pontos para ele querer continuar no clube. Primeiro é o projeto ambicioso. Se o Atlético continuasse com aquele nível de elenco da temporada passada, talvez o Vitinho não fizesse tanta força. Mas os jogadores que estão no clube, eles sabem que o elenco que o Atlético formou é para brigar por títulos. E os caras querem ser campeões com o Atlético. O Vitinho, querendo ou não, é campeão sul-americano, o Vitinho é campeão da Copa do Brasil, o Vitinho é campeão paranaense. O Vitinho é um cara muito vencedor na história do clube e ele quer aumentar essa lista e sabe que a vontade hoje do Atlético, o desejo hoje do Atlético é ter e continuar com o elenco forte para que essa situação de títulos, ela seja possível, para que a briga por títulos seja possível. Hoje, o Atlético está em uma posição de protagonismo em todas as competições que disputa. Isso motiva o jogador, isso incentiva o jogador a sempre estar desempenhando um papel foda. E por que eu estou falando isso? Por exemplo, cara, o Canob. O Canob está machucado e tal, mas o cara deixou o penharol para estar no Atlético. O cara era o melhor jogador do futebol uruguaio e veio como se fosse um salto na carreira. Hoje, estar no Atlético é sinônimo de estar na posição que qualquer jogador gostaria de estar, que é essa posição de protagonismo. Mas vou pedir para você deixar o like, se inscrever no canal. A gente está tendo um crescimento muito legal nos últimos dias e tenho o sonhado número de 20 mil inscritos até o final do ano. Então, vem, pode vir. Pode vir. Sabe? E outra, mandar um salto para os nossos patrocinadores, KTO e Evolução Pesos e a United G. Mas o que essa permanência do Vitinho representa para o time do Atlético? Eu acho que, falando das características do Vitinho, é muito importante você ter dois jogadores para cada posição. Eu vejo semelhanças e diferenças entre Coelho e Vitinho. Acho o Coelho um cara mais associativo. Acho o Coelho um cara mais para a jogada coletiva. E vejo o Vitinho mais para a jogada individual. De pegar essa bola e partir para a direção ao gol. Ou partir para um drible, onde ele resolve, por grande parte da jogada, toca para trás para alguém afundar. Desde a temporada passada, ele tem essa parceria muito legal com o Terange de ser esse jogador. É um jogador que tem drible. Não é um jogador que varia corredor. Sabe? É um jogador que pode atuar tanto muito aberto pelo lado, quanto numa faixa mais central, onde ele tem uma condição melhor de finalizar. E a finalização do Vitinho é algo que faz o Atlético ter um poder de decisão muito grande, já que é um especialista, podemos dizer assim. A gente tem dois pontos que finalizam muito bem. O Coelho ainda não acertou o pé no Atlético, mas o Vitinho a gente sabe que tem esse potencial de levar muito perigo ao gol adversário através da sua finalização. Sabe? Um jogador que traz velocidade, um jogador que traz uma transição rápida, um jogador que traz ataque à profundidade, ataque nas costas da defesa. E eu acho que o Vitinho, a permanência do Vitinho, ela cria possibilidades. Sabe? A gente já falou aqui em vários momentos de um ataque com mais mobilidade, com o Canob, o Vitinho e o Cuidio. Ou até uma linha de três, e você trazendo o Cuidio um pouquinho mais pra dentro, ou até mesmo o Canob, sabe? Deixando o Pablo mais à frente, botando esses três jogadores, trocando muito de posição, se movimentando, fazendo um time leve. Sabe? Até se o Atlético quiser jogar com uma dupla de ataque, eu acho que o Vitinho, ele tem condição de ser esse jogador de movimentação ali junto com o centroavante, já que é um cara que, como eu falei, ele gosta de estar nessa zona central porque ele se sente mais à vontade pra finalização, sabe? Então é um Vitinho de muitas possibilidades. E essa movimentação do Atlético, da permanência do Vitinho, eu acho que é um alívio, sabe? Eu acho que é um alívio pro Filipão, porque o Vitinho existia toda aquela questão, a gente sabia que o jogador queria permanecer, a gente sabia que era uma tendência o jogador permanecer, mas fica, putz, será que eu vou perder o Pedro Rocha e o Vitinho? Putz, será que eu vou perder mais uma opção ali pelo lado do campo, sabe? E como eu falei, com as ambições e com os objetivos que o Atlético ainda tem na temporada, é importante você ter dois jogadores por posição, sabe? Não adianta você só ter um cara ali, puta, o Cuejo de Mascova joga quem? O Mercado? O Cuejo de Mascova joga quem? O Emerson? Não, menosprezando os moleques. Mas nossa briga, ela é mais alta. Nossa briga é no nível maior. Nosso nível de exigência, ele tem que ser maior, sabe? Então, é um jogador que tá voltando de lesão, ele precisa se acertar fisicamente, até agora foram poucos jogos com a camisa do Atlético, apenas 10 partidas, mas pra sequência, sim, eu acho que é um recado muito importante que o Atlético dá de quero continuar com o elenco forte. Na temporada passada, o que aconteceu? Eu sei que existia milhões de variantes, mas na temporada passada, onde o próprio Petralha falou que o investimento no futebol, ele não foi tão forte, a gente perdeu os jogadores. Nessa, a gente consegue manter os jogadores. Olha como muda. Olha como a perspectiva muda. Ah, isso garante que o Atlético vai ser campeão de alguma coisa? Zero. Zero garante. Mas é um recado muito importante sobre como e pelo que o clube quer brigar. Hoje eu vejo o Atlético sonhando com títulos. Hoje eu vejo o Atlético olhando para uma Libertadores e não só percebendo que ele pode passar de uma fase ali que ele bate na barreira há tanto tempo, que é essa maldita oitava de final. Mas se a gente parar pra pensar, é um Atlético que observa as competições e vê o material humano que tem. Eu já falei pra vocês, cara, algumas vezes. A melhor janela que o Atlético poderia fazer era recuperar o Thiago Heleno, recuperar o Marlos, trazer o Fernandinho e recuperar o Vitinho. O Vitinho é um baita de um reforço. O Vitinho, em outras situações que a gente passou agora, eu acho que ele estaria jogando muito. Porque todos os jogadores, desde que o Filipão chegou, eles estão no nível elevado. todos os jogadores, desde que o Filipão chegou, eles vêm jogando muita bola. Então o Vitinho, não é que ele estava mal. Se a gente for lembrar das atuações do Vitinho, ele perde o gol contra o Libertar, ele perde o gol contra o The Strongest. Ah, mas ele perdeu o gol. Mas são situações ali que o próprio jogador cria. Ele sofre o pênalti contra o The Strongest. Sabe? É um jogador que, contra o Ceará, ele faz uma boa partida já com o Filipão. Era Wesley naquele jogo, mas enfim, já não era mais o Carilli. Então assim, é um jogador que anima para o teto que o Atlético pode bater. Anima pelas opções que o Atlético pode ter no momento decisivo da temporada. Jogador agressivo, jogador de muitas qualidades que a gente já falou das características do Vitinho aqui. Então hoje, se o Filipão olhar para o banco, imagina como pode mudar um jogo. Entrar um Vitor Roque e um Vitinho. Imagina o fogo que isso pode causar em uma partida. Isso eu falo contra um adversário de um nível menor. Isso eu falo numa Libertadores. Pô, sei lá. A gente está 0x0 contra o Libertar. Não sei se o Vitinho vai ter disposição contra o Libertar, mas supondo. Entra Vitor Roque, Vitinho, muda o jogo completamente, cara. O Atlético hoje tem esse jogador de velocidade, o Atlético hoje tem esse jogador de agressividade. E é o que eu falo. O teto desse time é muito alto. O teto desse elenco é muito alto. Talvez a gente não esteja nem vendo o Coelho, que é o titular da posição, jogando tudo possível. Agora você imagina Coelho e Vitinho melhorando juntos. Coelho e Vitinho em alguns momentos podendo até jogar juntos. O Coelho em vários momentos atuou por dentro pelo Bragantino. Por que não acreditar que ele não pode fazer essa função no Atlético, sabe? Como eu falei, um jogador mais associativo. Então, animadão, animadasso com a notícia. Acho uma baita de má notícia. Acho que o Atlético faz um grande acerto à diretoria de futebol, Matos, Petralha, o próprio Vitinho que fez força para essa permanência. e o Vitinho ainda vai viver grandes momentos nessa temporada, pode ter certeza. Essa permanência começa essa permanência começa fazer eu pensar que o Atlético pode até olhar diferente para um campeonato brasileiro, que é um campeonato mais longo, depende de elenco. Eu fico pensando assim no Vitinho. Cara, jogo contra o Palmeiras, jogo equilibrado. Todos os jogos do Campeonato Brasileiro são equilibrados, mas isso é ponto. Jogo contra o Palmeiras, Allianz Parque, 0x0. Cara, o Vitinho arranja um chute de longe. O Vitinho é esse cara desequilibrante, né? O Vitinho é esse cara que tem, num lance, capacidade de tirar um coelho da cartola. E é um jogador que vem evoluindo muito. O Vitinho de 2020, o Vitinho de 2022, jogador completamente diferente, mais associativo, usa melhor o corpo, sabe, conduz melhor a bola, é mais inteligente, olha mais o jogo. Então, assim, animadaço mesmo. Acho que é um baita reforço essa permanência do Vitinho. Tchau.